Música Foi uma aula diferente para um grupo de alunos do curso de Direito da UniNassal. Eles passaram a manhã na Câmara do Recife e puderam conhecer de perto como funciona o Poder Legislativo Municipal. O presidente da Casa, Romerinho Jatobá, recebeu os estudantes e tirou dúvidas, destacando a importância da democracia participativa. Foi uma manhã de muito debate, a gente pôde apresentar o trabalho dos vereadores, as pessoas conhecerem mais de perto o que o vereador faz. A gente tem 39 vereadores e vereadoras aqui nesta casa que trabalham muito pela nossa cidade e é importante a gente estar disseminando esse trabalho. Para que eles possam acompanhar os vereadores que escolheram, é importante que a gente possa mostrar, principalmente a estudantes que estão aprendendo ainda o curso de Direito e aprender as funções dos vereadores. Então a gente vai estar abrindo aqui, ampliando esse debate com outras universidades, com outras faculdades, com vários estudantes, estudantes também dos colégios, para que eles possam ter o conhecimento da função do vereador. Romerinho Jatobá entregou uma biografia sobre o patrono da Casa de José Mariano, a professora responsável por trazer os estudantes. A maioria deles nunca tinha vindo à Câmara dos Vereadores do Recife, não sabia nem onde era. E também para aprender como é o processo de votação, como é que a gente se comporta, porque a democracia é vidas plurais, é unida e vergentes para formar os consensos possíveis. E aí é importante que eles presenciem, que pessoas que têm visões de mundo diferente conseguem chegar a um consenso político ali para melhorias da cidade do Recife. Os diretores dos departamentos Legislativo, Paulo Rogério, de Comunicação Social, Éden Pereira, e de Relações Públicas, Ana Torte, também falaram sobre o dia a dia da Câmara, tramitação de projetos, cobertura da imprensa e divulgação do que acontece no Legislativo da cidade. Os estudantes puderam ainda acompanhar das galerias parte da reunião plenária. Estou achando muito importante, né, porque realmente a gente vota nos vereadores e não tem a plena consciência das atividades deles, e aí eu estou achando muito importante para esse conhecimento. Para a gente como cidadão saber se aproximar também daqueles que a gente vota, né, como futuramente a gente vai trabalhar na área do direito, né, para que a gente possa apoiar também essas questões que é a municipalidade que tem aqui na questão do Recife. Legenda Adriana Zanotto